Nada Ultrapassa Parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas tudo pode mudar Que no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, não, 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 não Ele não vem, não, 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 não Ou será que virá? Volto para casa fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito pra te baixar Sou um beijo pra ficar louca Daqui a pouco posso virar E no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, não, não, não Ele não vem, não, 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 não Será que virá? Ou... 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 Ao som pede pra ficar louca Daqui a pouco posso virar E no balanço das aras tudo pode mudar 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 Eu acho que ele não vem, não, não, não Ele não vem, não, 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 não Mas será que virá? Será? E no balanço das aras tudo pode mudar E no balanço das aras tudo pode mudar